A primeira dica que eu vou colocar aqui, que foi um dos vídeos que mais tiveram repercussão no TikTok, é sobre como lavar os cabelos. Eu não julgo ninguém que não saiba o processo exato, porque eu só aprendi isso a partir do primeiro dia que eu entrei num curso de cabeleireiro e depois fui trabalhar num salão. Eu também não sabia disso, tá? O processo correto de se lavar o cabelo é você molha o cabelo, imagina que você entra embaixo do chuveiro e a água começa a cair no seu cabelo, certo? Você concorda comigo que essa água vai escorrer meio e ponta, tá? Só que a água sozinha não tem o poder de retirar gordura, tá? Porque a água não se une às partículas de gordura, né? Então o que acontece? É necessário ter um agente para fazer isso. E esse agente são os sulfatos que existem no shampoo, tá? Então o que acontece? Você tem lá uma molécula de sujeira, essa molécula de sujeira, de gordura, enfim, chama do que você quiser. O sulfato se une a ela e a água se une ao sulfato. Então quando a água desce, a água arranca o sulfato e o sulfato arranca a gordura por sua vez, que ela fez essa ligação. Então como é que você vai lavar esse cabelo? Você vai aplicar o cabelo, vai aplicar, seu cabelo tá molhado, você vai aplicar o shampoo no couro cabeludo e esfregar todo o couro cabeludo. Em cima, nas laterais, atrás. E inevitavelmente, nesse processo, você vai pegar uma quantidade de cabelo, porque você tá esfregando aqui o cabelo, certo? Só que isso não é uma preocupação que você tem que ter. Por quê? Porque você vai esfregar bem o cabelo no couro cabeludo, esfrega, esfrega, esfrega com o shampoo, vai ensabuar. No primeiro shampoo vai ensabuar um pouco. Aí você vai entrar embaixo do chuveiro. Aquela água vai enxaguar aquela espuma que vai descer pelo seu cabelo. E aquele pouco de espuma, com pouco de sulfato que tem naquela espuma, vai descer limpando. E quanto maior o cabelo, quanto mais na ponta, menos ele vai ser agressivo. Por isso que quem esfrega o cabelo com shampoo até na ponta, tem o cabelo extremamente ressecado. Você vai fazer esse processo duas vezes. Enxaguar duas vezes. Você vai perceber que mesmo sem esfregar a ponta do seu cabelo, o seu cabelo vai estar limpo e vai estar assim... A destrigente, sabe? Ele vai estar mais assim... Aquele cabelinho que fica mais... Que você passa a mão, parece que ele está mais elétrico, sabe? Então, vai acontecer... Ele vai estar limpo. Mais ressecadinho. Ele já vai estar limpo, tá? Esse é o processo de lavagem. Então, recapitulando. Enxágua bem o cabelo. Molha bem o cabelo. Obviamente, você vai estar embaixo do chuveiro. A água vai escorrer até a ponta. Então, lava duas vezes bem o couro cabeludo. E deixa que aquele shampoo que está ali em cima, quando descer, suavemente limpe o seu cabelo. Então, o seu cabelo não vai ficar com a ponta toda arregaçada, ressecada, de esfregar produto. Depois eu venho falando do condicionador ou da máscara.